No vídeo de hoje, eu e o meu amigo Kira iremos explodir essa cidade, mas de um jeito um pouquinho diferente. Então, mano, salve aí pra galera, Kira! Salve, salve, galerinha! Hoje é dia de explosão e já começa a ficar explosão no like, né, Kira? É isso aí, galera! Já deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante, beleza? Então é o seguinte, no vídeo de hoje, eu e o Kira estamos aqui com TNTs completamente diferentes! Mano, aqui tem TNT e tudo, cuidado pra gente não usar uma que vai crachar o jogo, hein, Pato? É, pois é, não, mas aqui a gente tá até numa cidade que a gente vai causar, hoje a gente vai causar, hein, Kira? Não tem nenhum morador nessa cidade aqui não, né? Então, aí eu já não sei, acho que não, acho que não, é uma cidade abandonada. Tomara que não! É uma cidade abandonada, né? Ah, tá! Aí é o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui, Kira, eu vou colocar aqui o negócio pra não dropar bloco, quando a gente pode... Aí vai diminuir o lag, entendeu? Ah, entendi! Calma aí que eu tô que lembra! Boa, é verdade! Boa, beleza! Então, é o seguinte, antes de explodir a primeira TNT, que vai ser... deixa eu ver qual vai ser a primeira... A TNT de fogo! A galera tem que deixar o like e se inscrever no canal, será que eles conseguem? Eu acho que sim! Então vai, deixa o like e se inscreve que eu vou colocar em cima desse prédio... Cadê? Tem algum prédio que é de lã? Esse é de lã? Não, nenhum é de lã. Beleza, eu vou colocar em cima desse prédio aqui, galera, e vamos que vamos. Em três! Nossa! Tem dois! Aquele é de lã. Qual? Ou é concreto também? Ah, é concreto. Vai, vai lá. É concreto. Três, dois, um, e vai. Tem um de madeira. Vai que se inscreve rápido, rápido. Agora já foi, Kira. Vai, 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 vai. Explodiu. Meu Deus. Pegou um monte de fogo aqui. Tá vendo? Caraca, pegou fogo em tudo. É, pois é. Muito doido, né? É, teria que ser um de madeira. Eu quero fazer uma experiência. Quero fazer uma experiência. Quero colocar o bloco de mob, TNT de mob, pra ver se eles vão pegar fogo. Puts, vamos ver, vamos ver. Ah, é que tá de dia também, né? Vamos ver. Ah, é verdade. Mas vai ver. Ih, não deu. Tá no difícil de zero? Bota de novo. Agora já acabou o fogo. Vou colocar mais fogo. Bota fogo pra ele se lastar. Pronto. Vamos lá, vamos ver. Olha lá, vamos ver. Vamos ver. Ah, só vem um mob. Que isso? Ah, não. Pera, pera. Então eu tenho que achar uma com mais mob? Como assim? Deixa eu ver. Ah, mob. Aqui, ó. Mob. Ah, aqui. Eu vou colocar uma atômica aqui. Isso sim. Posso colocar aqui, ó? Posso colocar, vai. Vai, vai. Agora vem, agora vem. Ih. Meu Deus. Ih. Ah, nossa. Pegou fogo todo. Nossa, que treta. Que treta. Nossa, veio até vindo a de um. Eu vou até colocar essa aqui atômica de lava. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, cuidado, Julia. O que vai acontecer? Ih, tá matando todo mundo. Ah, eu acho que eu buguei o negócio, Kira. Como? Eu acho que eu desativei o negócio aqui de não quebrar os blocos, eu acho. Realmente. Sério? Eu vou botar essa massiva. Eu acho que essa daqui, o comando que eu botei não é o... Eita. Acabou tudo. Beleza. Ah, é que agora vem a lava. Meu Deus. Meu Deus, é muita lava, Julia. Você acabou na cidade. Ai, tia Esgrila. Olha o que eu fiz. Que isso? Você viu o que eu fiz aqui? Eu fiz um buracão. Eu usei a massiva. Mano, não é um buraco. Isso aqui é uma bola de lava. Uma cratera. Galera, olha isso. Caramba, mano. Não, então eu fiz uma cratera ainda ali embaixo, com outra do TNT. Minhas massivas são as mais perigosas. Nossa, ali já tá tudo doido de lava, mas eu vou colocar aqui. Meu Deus, nem a minha RTX aqui tá suportando a roqueira. Verdade, aqui também tá roxo. O que é essa roxa aqui? Essa é a massiva. Aquela é a lava. Nossa, Julia. Acabou a caracidade. Tá vendo? A massiva faz uma cratera doida. Eu quero testar uma. Qual? A bunker. Bunker, boa. A bunker, ela faz uma construção, eu acho. Será? Eu acho que é. Se eu não me engano, é. Deixa eu testar. Vou colocar em cima desse prédio aqui, ó. Vamos ver. Cadê você? Deixa eu ver. Tô aqui, ó. Tô no prédio azul aqui do lado. Deixa eu tirar essa chuva, que já tem muita coisa pra travar o Minecraft. É verdade. Vamos ver, vai. Pode ir. Vamos ver. Será que ele vai fazer um bunker? É. Ah, ele vai aparecer aqui no prédio. Ah, olha lá. Faz. Caramba. Vamos entrar dentro pra ver. É. Deixa eu ver. Nossa, aqui, ô que ira. Eu achei. O quê? Dá pra entrar? É, tá lagado. Ah, vem umas coisas legaisinhas. Ah, é. Não tem nada. Mano. Não tem nada demais. É só de sobrevivência. Nossa, uma parte da cidade já era ali, galera. Já é mais da metade da cidade já era. Então, tem uma TNT que ela se chama Tchau. Tchau? É. TNT pra acabar com todas as TNTs. Olha, ela acaba com todas. Isso é pra final. Não. Não. É essa aqui. Gold, plated, plutônio, TNT, Doom, nuclear. Ah, é essa mesmo que eu vou colocar. Meu Deus. Ô, Júlia, você gosta de queijo? Eu via de queijo. Mas vamos colocar essa aqui, ó, Akira. O que é isso? Ok. TNT do LOL? Não sei. Não entendi nada. Calma. Ué? Calma. Isso não é um bom sinal. Isso é porque tem muita coisa pra acontecer. Ah, não. Fica longe. Fica longe. Calma. Eu acho que a gente acabou com o mundo. Deu ruim. Não, não, não. Não diga isso. Eu tô conseguindo me mover ainda. Você consegue? Eu tô me mexendo, mas não aconteceu nada. É, mas pra mim você tá parada. Não, eu tô me mexendo. Meu Deus, tô lagou mesmo. Lagou. Lagou geral. Lagou. Agora o negócio é esperar. É, já era. Ou se lamentar mesmo, né? Que a gente... Aqui caiu. Aqui já era. Será que vai crachar o Minecraft, galera? Crachar, vai crachar. Não é possível. Tem uma até... Tem uma de terra, de lixo aqui. Tem uma... Será que eu entro de novo no mapa? Tenta entrar, mas aqui não aconteceu nada. Eu acho que tá lagado até agora. Aqui. Minha nossa. Tá começando a explodir. Ouviu o barulho? Meu Deus. Tô tentando entrar. Acho que não vai dar, não. Calma, que eu só ouvi o barulho. Só nem sei o que aconteceu, galera. Meu Deus. Tô só esperando aqui. Vamos ver. Meu Deus. É uma TNT pior que eu. Galera. É... Deslagou. Ô, Kira. Eu não tô entrando. Ô, Kira. Vem aqui, Kira. Calma, 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 calma. Eu quero ver qual é o resultado. Você não vai acreditar no que aconteceu. Carregando o mapa. Deixa eu ver o que vai acontecer. Essa é, simplesmente, a maior cratera que eu já vi na minha vida. O que é isso? Acabou. Só não explodiu mais o que é bedrock. Porque senão... Tá carregando... Até algumas bedrock explodiu, mano. Não, é que a bedrock, ela não é lisa, não. Ela é assim mesmo. Não, mano. Pera aí. Não é possível. Caralho. Eu tava carregando o mapa pra eu entrar. Nem tem mais mapa pra carregar. Não tem mais nada. Você tá vendo? Galera, acabou. Eu nunca vi uma cratera desse tamanho. Acabou. Eu nunca tinha visto também. Acabou. Acabou a cidade. Acabou a cidade com duas TNTs, Júlio. Não, a de lava ali e aquela ali. Que acabou com o Minecraft e a cidade de um. Então é essa aqui, ó. Vai ser a cidade do queijo. É, a cidade do queijo. Era isso mesmo que eu tava vindo colocar. Ó. Vai ser a cidade do queijo. Vamos ver, vamos ver. E ainda toca a musiquinha. Que da hora, mano. Meu Deus, essa é fome essa cidade. Pelo amor de Deus. Pronto. É a do queijo. Pronto. Sobrou só a do queijo, galera. É isso aí, mano. E aí, por último, eu vou vir com uma TNT de onda aqui. TNT do quê? De onda. Quer fazer a onda onde? Não sei. Vamos ver. Já fiz aqui. Meu Deus. Ih. Olha aí. É tsunami. É tsunami. Nossa, mano. É a cidade de lava da cratera do queijo da tsunami. Não, é uma pior que a outra, galera. Coisa mais aleatória da história. Olha, essas TNTs são demais. Ah, essa aqui, eu já testei. Vai ser a última. Olha, Gira. Não tem nem mais cidade que fez por dia. Você testou demais ainda. Não, eu quero acabar com tudo. Eu quero acabar com tudo isso aqui. Não vai sobrar nada pra contar a história. Olha aqui. Olha isso. Essa aqui. Se prepara. O que ela faz? Olha só. Ela... Foi parada. Aparece um monte de TNT. Olha aí. Olha isso. Quê? Olha isso. Olha isso. Caramba, ela tá multiplicando. Não, não. Olha isso. Não para? Não, ela para. Parou, parou. Mas, ó, é mais ou menos isso que acontece com essa. Que da hora. Ela vai se multiplicando. Agora foi. Bom, galera, depois de ter destruído a cidade, o vídeo vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Missão cumprida. Se inscreve no canal do Kira. E é isso. Dá tchau aí, Kira. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, falou e tchau. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.